Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Então, fiz vários vídeos aí, como você fazia para deixar seus aplicativos em modo escuro, ou modo black, como alguns falam, mas faltou um, que é o do WhatsApp. Eu demorei, na verdade, para querer fazer esse videozinho, porque logo, logo o pessoal do WhatsApp mesmo está lançando a versão oficial, né? Eu acho que acredito que em poucos dias, né? Depois, alguns 5, 10 dias que você está vendo esse video agora aqui, vai estar saindo essa atualização para todos os sistemas aí, independente de quem é beta ou que tiver o WhatsApp, não se preocupe, ah, o meu não é beta, não sei se é beta ou não é. Todos vão estar recebendo a versão modo escuro do WhatsApp como a última atualização aí que vai estar saindo deles, tá? Mas, eu estava esperando para que logo o sexto achei que até ia estar saindo, e para mim está mostrando como que você ia fazer para acionar ele já no teu celular, mas como eu vi que está demorando bastante, muitas pessoas já estão colocando, e bastante pessoas têm interesse em ter, então eu resolvi colocar aqui um videozinho, né, para você ter uma noção de como ele vai ficar, tá? Usando aqui um outro aplicativo auxiliar para deixar ele ficando em modo black, tá? Então, para você ter ele aí por alguns dias, né, então em modo black, é assim que sair realmente a atualização oficial, e aí você coloca ali, né? E até porque também esse aplicativo, ele tem uma outra funcionalidade bem legal, então fica comigo que eu vou te mostrar também, vale a pena, beleza? Vamos lá no meu celular, então, que eu vou mostrar para ti. Bom, pessoal, o meu celular aqui no lado, eu tenho ainda ele na versão aqui normal, né, então você pode ver que clicando aqui, opa, saí aqui na janelinha, em configurações, né, você vem aqui em configurações, você pode ver que eu já estou numa versão aqui, ó, dados dispositivos, a última versão que é a 2.19.357, tá? É uma das atualizações mais novas, mais recentes, né? E ainda ele não está em modo black, tá? Então, pode ver aqui nas conversas aqui, né, que ele ainda não se encontra em modo black, né, normal. Mas vamos lá, então, que eu vou mostrar para ti como que você vai fazer para estar quebrando aí um, como se fosse quebrando um galho ainda, e já ter ele adiantar para sentir como é ter o modo black, até que vem realmente a opção oficial do WhatsApp. Claro que se você precisa desejar, deixar ela aí, deixar e aguardar, tudo bem. Tem outras formas que o pessoal está fazendo também, mas sugeri não mostrar dessa outra forma, porque usa muito de outros aplicativos, configuração avançadas mais no celular, acho que até que não compensa por um pouco tão pequeno prazo, porque está esperando aí vir a versão oficial, né? Então vamos lá, vou mostrar para você, então, aqui, ó. Primeiramente, você vai ter que ter esse aplicativo aqui, ó, o Clone App, tá? Então você vai baixar aí, eu vou estar deixando na descrição do vídeo também, você pode ver que aqui, no, quando você abre aqui, ele já tem aqui, ó, Dark Mode, que é a versão, modo escuro, tá? Então, do WhatsApp, você pode ver que já do lado também já tem outras versões aqui, a dourada, né, colorido, e a versão original, a versão oficial agora, né, normal. Então, como o modo é mostrar para você como fazer o teu deixar em modo black, então, eu vou estar clicando aqui no do black. Mas, antes, deixa eu só fazer um breve comentário, que esse Clone App é bem bacana, como eu comentei antes, que esse aplicativo tem outra função bem legal também, por isso que o vídeo vale a pena, é que você pode duplicar suas contas, né? Então, se você tem uma conta aí de Facebook, você pode estar criando uma outra nova conta aqui, tá? Então, outras redes sociais, clicando aqui, adicionar aplicativo, você vai ver os aplicativos que você tem, e você pode só, simplesmente, clicando nele e clicar em adicionar aplicativo, ele já vai para lá, tá? Então, assim, é bem bacana aí, tem uma funcionalidade bem legal, né, que você pode estar tendo aí, né, para o teu celular, né, pessoas que, às vezes, você precisa ter aí, né, vamos dar um exemplo aqui, você precisa ter mais do que uma, um aplicativo que você utiliza bastante, então, baixe esse aplicativo Clone App para utilizar também para isso, tá? Você pode ver aqui que, eu cliquei aqui para adicionar esse To Endline, e já está aqui, já apareceu aqui, então, eu posso estar utilizando ele lá na área principal do meu celular, e também aqui o duplicado, tá? Mas vamos lá, vamos clicar aqui, então, no Dark Mode aqui, vamos lá. Então, ele vai estar aqui, ó, abrindo o aplicativo, vai estar aparecendo assim. É normal, pessoal, como se fosse você instalar um outro, né, é a versão oficial, que é o Facebook, é como se você fosse instalar novamente teu WhatsApp. Então, vamos colocar aqui, concordar, eu vou colocar meu número, né, bom, depois que você colocou teu número, vai vir aqui o código, né, onde você precisa estar verificando, no caso, eu já estava fazendo os testes antes, para ver se realmente, né, ia dar certo, e eu já fiz, já recebi o código por SMS, então, agora ele tem a opção de ligar, me ligar. Então, eu vou clicar aqui na opção, para ele estar me ligando e me passando um código, para eu poder estar ativando esse WhatsApp aqui. Então, vamos só aguardar um pouquinho. Bom, então, pessoal, acabei de receber a ligação, tá, eu já recebi o código, então, vamos ativar com o código aqui, tá, eu anotei. Então, estou ativando ele agora novamente. Eu fiz a verificação já, e isso é bem importante, uma verificação em duas etapas, questão de segurança, tá, então, mais uma nova senha também, para garantir segurança no meu WhatsApp, tá. Se você quiser saber como fazer, uma verificação em duas etapas, para o teu WhatsApp, tem um vídeo meu, falando sobre isso também, aqui no meu canal, tá. Então, só acessar aí, logo abaixo tem outros vídeos, você logo vai encontrar aí, tá, como fazer a configuração em duas etapas, tá bom, ou a verificação. Bom, vamos lá, então. Confirmando, né. Estou confirmando, olha só aqui. Vamos fazer a restauração, né. Vai estar puxando tudo o que foi feito antes. Muito importante, eu acabei me esquecendo de fazer o backup. O interessante é você fazer o backup das suas conversas, para quando você acionar o novo, o WhatsApp aqui, já puxar tudo, tá. Eu não sei se vai estar puxando aqui, mas beleza. Bom, já puxou a minha foto, vamos estar colocando o meu nome aqui. Vamos estar colocando os emojizinhos que eu tinha já no outro. E vamos dar um confirmar, e olha só, inicializando. Vamos aguardar um pouco ele inicializar agora, para mim estar mostrando para vocês como ficou. Vamos ver se ficou mesmo em modo dark. Em modo escuro. Muito bem, então pessoal. Já logou aqui, já deu certo. Já está aqui na opção de backup do Google Drive. Então, eu vou já dar aqui um... Vou escolher aqui a forma, né. Você tem que escolher a forma que você quer fazer o armazenamento. Você coloca na opção ali de você escolher o armazenamento, você coloca nunca. Eu, pelo menos, coloco, né. Mas aí fica a clitura de cada um. Se dá um concluir, a senha de ativação de duas etapas, então, aqui. E está aqui, pessoal. Já está aqui o modo... O meu modo black. Pode ver aqui, então. Já ficou todo preto. Todo o modo black. As conversas aqui também, então, já estão escuras. Né. Não é tão escuro, né. Tão escuro, mas enfim. É como eu te falei. É uma prévia, né. No modo black. Essa ainda não é a versão oficial, tá. Logo vai estar chegando aí. Acredito que em uma semana, duas. Já vai estar chegando aí a opção modo black, tá. Então, você pode ver aqui que já está aqui em modo black. Está todo escuro aqui o WhatsApp. Deu certinho. E, vamos... Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês como que você vai fazer para colocar ele lá na tua área ali, no principal do celular. Então, você vai clicar aqui nos três risquinhos aqui do lado. Vai criar um atado. Olha só. Vai adicionar automaticamente aqui, ó. Beleza, pessoal. Ele já vai abrir lá, então. Vamos lá. Vamos ver. E o que acontece. Abriu aqui, ó. E o que acontece. Eu posso tirar esse daqui, então, pessoal. Colocar aqui. E esse já não está mais funcionando. E nós colocarmos esse para me usar. Então, assim, simplesmente vai clicar aqui e vai abrir, ó. Abriu aqui. Está usando, então, a opção modo black. Beleza, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, então. Para você que está ansioso para estar usando o modo black do WhatsApp. Então, essa forma aqui, simples, bem prática, já vai te ajudar bastante para que você consiga, né, a ter ele em modo black. E já comece o zap e já ir se adaptando com ele. Porque logo, logo já chega a versão oficial do WhatsApp black. E também, esse aplicativo é bem bacana, como eu comentei antes, porque você pode estar duplicando também aí muitos aplicativos das suas redes sociais, aplicativos que você utiliza, que às vezes pode estar utilizando um. Você pode estar utilizando mais do que um, tendo esse aplicativo, tá bom? Então, beleza, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like para ajudar aí, que daí o YouTube percebe que você está gostando desse tipo de vídeo e você acaba recebendo cada vez mais os nossos vídeos, também para ficar sempre atualizado aí, tá? E também não deixa de se inscrever no canal, beleza? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.